Hoje, aqui no Cozinha Típica, nós faremos o molho bechamel, ou molho branco. Música Os ingredientes que iremos utilizar serão 50 gramas de manteiga 3 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada Noz moscada Sal Aproximadamente 1 litro de leite integral Pimenta da Jamaica Meia cebola 3 cravos da Índia E uma folha de louro Ah, lembrando que fica até o final do vídeo que eu vou ensinar uma variação desse molho, que é o sal Simonet. Então vamos aromatizar o leite. Cortamos a cebola ao meio E fizemos um outro corte em cima Abrimos um pouquinho Para a gente poder colocar a folha de louro Esta é a cebola piquê que a gente chama Espetamos os cravos na lateral dela Lembrando que isso tudo é para dar sabor ao leite, para aromatizar também Mergulhamos no leite E vamos em fogo médio Até ele começar a levantar fervura Após ele esquentar A gente tira a cebola E podemos iniciar a confecção dele Colocando a manteiga para derreter Em seguida adicionamos o trigo E agora vamos mexer bem Com o fouet ou com a colher de pau Mexe Este trabalho tem que mexer bem Leva aproximadamente 15 minutos De 15 a 20 minutos para a gente deixar este molho pronto Então mexe bem Ele vai criar esta crosta Aquele leite que nós já esquentamos ali com a cebola Agora nós iremos adicionar aos poucos Para não criar uma crosta Então adicionamos aos poucos Mexemos mais um pouquinho O segredo é mexer Mexer para não queimar e não ficar grudento no fundo Caso fique grudento no fundo Você troca da panela Não fica mexendo com o fundo grudado Porque pode soltar algumas lascas de queimado E danificar o seu molho Adicionamos mais leite e mexemos Lembrando que este é um molho base da gastronomia Então ele é muito utilizado Antigamente somente a classe rica utilizava Devido a dificuldade que tinha de armazenar o leite Mas hoje em dia ficou tudo mais fácil Com a nossa querida geladeira Ficou mais fácil e mais acessível inclusive Mexe bem Lembrando que eu estou também utilizando 1 litro de leite nesse molho Porque eu quero fazer uma variação dele Que será o molho Monet E olha só a textura Agora sim vamos adicionar um pouquinho de sal Colocar a pimenta da Jamaica Quem não quiser esses pontinhos pretos do molho Pode adicionar a pimenta do reino branca Que daí ela não vai tirar a cor branquinha do molho Mexe bem para pegar o sabor Ah, também vamos adicionar a noz moscada Só uma raspadinha de noz moscada já está ótimo E agora conforme prometido Vou fazer uma variação desse molho de Chanel Que é o salso Monet Utilizando o queijo parmesão e o anjeno de ovo E lembrando que esses dois molhos Já foram usados no prato saborito Que tem aqui no canal Veja no link na descrição Ou se não acesse o card aqui em cima Nesse caso adicionamos uma gema de ovo Cuida sempre para quebrar o ovo fora Para ver se ele não tem nada de estranho Conferindo tudo ok Colocamos a gema Nesse caso eu estarei utilizando o queijo parmesão ralado Você pode colocar outro queijo de sua preferência também Eu gosto muito do queijo parmesão Ele deixa um gosto a mais E mexe bem Mexe bem para dar aquela cor Para derreter um pouquinho o queijo E se misturar fica tudo homogêneo Ele já vai mudando um pouquinho a cor do molho E olha só a textura Eu levo um pouquinho ao fogo Mais 5 minutos mais ou menos Em fogo bem baixinho E vou misturando bem para ele Incorporar tudo no molho E olha só a textura Esse é o molho preferido aqui de casa O molho monê Então é isso Em aproximadamente 20 minutos Eu fiz o molho bechamel O molho branco Com a sua variação O salso monê E já deixei reservado o molho bechamel Aqui com o salso monê Porque eu estarei usando o prato Macarrão Saporito Que vocês vão gostar Já tem pedido no canal para fazer ele Obrigado de coração para quem ficou até aqui Se inscreva no canal E dá uma olhadinha já nos vídeos que nós temos Nós temos pudim de leite Estrogonofe de carne E a deliciosa coca de banana Já deixe aqui no comentário Qual molho você mais gosta O molho bechamel Molho branco simples Ou o salso monê Que tem a adição do queijo e parmesão E aí E aí E aí